Seguinte pessoal, eu tô aqui na Royal Infield Campinas e eu quero mostrar umas curiosidades pra vocês Eu vou mostrar a minha Himalaia, mas antes de mostrar a minha Himalaia, eu quero mostrar a Himalaia dele Vocês não sabem quem é esse cara? Eu acho que vocês sabem quem é É o dono da p*** toda, Fernando Fernando, vamos mostrar sua moto, como é que tá limpa? Vamos lá, tá limpinha Ele foi ali E aí é o seguinte Dono de concessionária Você, como dono de concessionária, você confia no teu produto, você foi pro Atacama com o teu produto Tá aí, ó Quantos quilômetros? 7.400 ao todo Você saiu daqui com 500 quilômetros Isso E aí, deixa eu mostrar pra vocês, eu não vou botar o dedo aqui, porque tá quente, a gente acabou de almoçar E olha isso aqui, isso aqui é poeira do Atacama Moto que viajou, foi e voltou Claro, tô com... Fala, tio Chico E aí, Fih? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom E aí? Valeu Valeu, Fih Valeu, vou conversar com vocês já já Valeu Valeu Ó, banco do Guga GV Bancos Mas antes de você me falar o que você achou do banco O que você achou da moto? A gente tá no meio da loja aqui na entrada, mas vamos nessa O que você achou da moto, Fernando? Não, a moto foi altamente confiável, satisfatória Deu o conforto que a gente vai ter o conforto que a gente vai ter o conforto que a gente precisava Econômica, né? A moto, a gente andando a 100, 110, a gente chega a fazer 25 km por litro Com a gasolina argentina, a gente chegou a fazer 33 km por litro Ela tem... A moto não é uma moto pra correr, ou seja, a moto pra você viajar entre 100 e 120 km por hora 120, ela já fica menos econômica, bem menos econômica Sim É uma moto que ela não teve problema nenhum, né? Esses 7.400 km, a gente só fez uma pequena revisão na concessionária da Argentina, de Salta, né? É, por falar nisso Por falar nisso, você foi super bem recebido lá em Salta, né, cara? Foi super bem recebido na concessionária Royal Infield de Salta, na Argentina Que é uma cidade que fica aos pés dos Andes já a 1.500 metros, né? E aí fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe da Royal Infield de Salta Que foram super, super atenciosos e deram dicas e ainda fizeram manutenção na moto sem cobrar nada aí no nosso carro 0,800, né? 0,800 ainda E você se identificou com o dealer? Sim, 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 então teve essa questão também Não, mas legal porque você também me contou que tinha gente que via vocês passando de Royal Também tem uma Royal, tal, e a galera... Tinha muito isso na Argentina, principalmente em Salta Tem gente que parou, a gente no posto de gasolina Falou assim, eu tenho uma Himalaia e tal Pra onde vocês estão indo? Deu dica A gente acabou fazendo um caminho alternativo pra sair de Salta Até Tio Cara Foi bem legal essa dica aí que o pessoal de Himalaia deu pra nós Você enfrentou tempestade de areia Isso Teu parceiro de viagem quase perdeu uma câmera Na verdade perdeu Perdeu mesmo Então você que vai viajar pra Atacama Cuidado com a lente da tua câmera Porque tem vídeo Eu vou tentar colocar esse vídeo Vocês enfrentando tempestade de areia Vento lateral É, foram ventos de 80 km por hora E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 20 dias de viagem? 14 dias de viagem. Fala um pouco aí do que você sempre falou comigo desde que você voltou, da questão do planejamento da viagem, as coisas importantes para quem quer viajar e também da confiabilidade da moto que você vende, né cara? Que é Himalaya. 2022 igual a minha, tá gente? É, como eu falei, a moto é confortável, econômica e confiável. Isso foi muito importante. Óbvio que tem moto mais potente que você vai mais rápido. Tem retas lá, retas mesmo de mais de 800 quilômetros, né? No charco argentino. E mesmo em cima dos Andes tem algumas retas lá de 60, 70 quilômetros de reta, né? Sem nenhuma curva. Então, se você tem uma moto mais potente, você vai bem. Só que você também tem que tomar cuidado porque tem muito acidente, tem muito animal na pista, é furfo, é galinha, é cervo. Exatamente. Então tem muito acidente nesse sentido. Pra você viajar com segurança, 100, 120, é tranquilo. A moto te dá essa segurança, te dá conforto, porque a gente chegava no final do dia, tava com as costas ok. Tava tudo confortável, mesmo as vezes tendo que pilotar contra o vento, né? E os cuidados que tem que ter, assim, tem alguns equipamentos que são importantes, né? Que você tem que considerar. Tem que ter uma jaqueta apropriada, né? Tem que ter uma jaqueta com forro, você vai ter que ir com o segundo da pele, porque nesse tipo de viagem, por exemplo, a gente teve dias, teve momentos locais que quando a gente tá no deserto de 40 graus e teve locais nos antes que tava menos 12. Então, você tem que considerar tudo isso, tem que ter duas luvas, tem que ter uma luva de couro, a luva tem que ser de qualidade, tem que ter uma outra luva pra frio, tudo tem que ser considerado, né? E a sua mala, tal, a mala lateral ou o top case é essencial, não tem jeito. Você foi com essas duas malas e... Nós fomos com essas duas, mais uma outra mala. E um bag, né? Exatamente. Impermeável, né? Então, tem que ter uma proteção também pra mão, porque pode pedaço de pneu, de caminhão, espirrar, né? Apesar de não ter muito tráfego. O fato de ter também uma bolha é muito importante, né? Se a sua moto não tem, é bom colocar pra viagem. Pessoalmente, a tempestade de areia que você pegou devia ser um saco sem bolha, né? Não, sem bolha, mas a tempestade também comeu tudo, né? Inclusive a GoPro. Fernando, agora só me fala do banco, o que você achou do banco da LGV? Bota você como garoto propaganda do Guga, cara. A moto, o banco da moto já é muito confortável, mas pra quem vai ficar 10 horas sentável, essa capa de banco faz muita diferença. E você não colocou essa aqui porque você colocou bagagem, né? Porque aqui veio a bagagem, exatamente. Guga, valeu, Guga. Tá aí, ó. Comprovado, testado e aprovado. Uma viagem a Alta Cama. Fernando, obrigado, viu, cara? Valeu. Valeu. Obrigadão aí. Parabéns. E só comprova que tá aí. O cara vende a moto, é dealer da Royal Enfield Campinas e viaja. Então você aí, você tá com dúvida se a moto vai ou não vai? Tá aí. Obrigado, Fernando. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.